Olá, meu nome é Clarice. Eu gostaria de falar com vocês sobre a minha função como controladora aqui na Câmara de Viçosa. A função de controle pode ser exercida em três formas, controle interno, externo e social. No controle interno, é minha responsabilidade garantir que a Câmara alcance os seus objetivos de forma efetiva dentro da legalidade e, principalmente, prevenindo os erros, os riscos e possíveis desvios. Para isso, eu utilizo controles internos para cada atividade, monitoro receitas e despesas, asseguro que os pagamentos sejam feitos dentro do seu prazo e de acordo com a legislação, verifico regularmente se estamos cumprindo todos os limites financeiros e fiscais e, ainda, controlo e analiso a prestação de contas e de diários. Procure sempre trabalhar de forma colaborativa com os setores de contabilidade, compras e recitação, tesouraria, almoxarifado e patrimônio. Também apoio a Comissão de Finanças e os Vereadores na sua função de controle externo. Crio relatórios, analiso o orçamento, faço pareceres sobre receitas e despesas e auxilio na fiscalização das contas da Prefeitura e das autarquias. Com relação ao controle social, a controladoria foca em dar transparência a todos os atos da gestão da Câmara e disponibilizamos canais de participação em nosso site para que a população se aproxime do Legislativo. Trabalhar como controlador interno da Câmara é uma tarefa difícil, mas é gratificante porque trabalho com uma equipe que se preocupa em gerenciar e aplicar os recursos públicos de forma responsável, eficiente e transparente. Estou aqui à disposição de vocês para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Venham conhecer o controle interno e participar do Legislativo. Até mais!